Oi gente, voltando aqui para dar notícias a vocês, né? Olha só, o jardim não está terminado na decoração, né? Por quê? As plantas foram organizadas aqui temporariamente, tá bom? Porque aqui, ó, meu esposo começou a quebrar e eu pedi a ele para gravar, né? Para mostrar a vocês como vai ficar. Eu vou fazer um canteiro aqui, gente, para colocar os meus cactos colunares, tá bom? Aqueles três ali, ó, o parafuso, o chique-chique, o brasileirinho. Também tenho esse daqui, ó, que é chamado cacto velo, mandacaro sem espinhos. Eu vou podar ele, tirar ele daqui. Ele está muito grande, quase arriando. E vou plantar ele num buraco bem fundo para ele crescer já com uma boa estrutura, né? Na base e não ficar torto desse jeito aqui, ó, como esse ficou, gente. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês como vai ficar. Ó, gente, meu esposo está tirando os blocos, né, ó, de cimento. E depois eu vou ter que cavar um buraco aí bem fundo, porque eu vou fazer toda uma drenagem, tá? E colocar o substrato que eu uso nos cactos para poder, enfim, plantar eles. Não é só enfiar eles na terra, não. Tem que ter toda uma preparação, né? Porque uma coisa é um cacto que cresceu lá no habitat natural. Nasceu e cresceu no habitat natural. Outra coisa é a gente pegar um cacto que estava num vaso e colocar plantado no chão, né? Aí é outra situação. Pronto, gente, ó. Foi retirado seis blocos. Ficou assim, né? E mais tarde, assim, depois das quatro horas, a gente vai cavar e preparar tudo para poder colocar os cactos. Nessa hora não dá. O sol aqui em Sobral está de matar, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto